Olha, domingo é dia das mães, a CEDURB em parceria com a Enlu está realizando serviço de limpeza em todos os cemitérios da capital, né? Quem tem mãe que está enterrada e tal, e o cara vai lá prestigiar, prestar uma homenagem, eu tô ao vivo com o Bonitão. Bonitão! Agora Bonitão! Cidade em Ação Chama! Chama Bonitão! Tô de volta sim, Paiu Samuca. Boa tarde, Paiu. Tudo bem? Olha, eu estou neste momento aqui no cemitério Santa Catarina pra conversar com o chefe de gabinete da CEDURB. Como você bem falou, né? A maior autoridade funerária deste país, que é o nosso Eli Carlos, que é o gerente dos cemitérios, né? E juntamente com a Enlu, tem feito essa limpeza, doutor Ricardo Veloso, grande superintendente da Enlu, tem feito esse cuidado especial com os cemitérios da capital. Principalmente ao dia das mães, que é o próximo domingo. E o nosso querido Rodrigo Trigueiro está aqui, que é o chefe de gabinete da CEDURB. E essa preocupação iminente, assim, de todo respeito, né? A uma figura tão querida que são as nossas mães, principalmente aquelas que já partiram e que os familiares vêm aqui pra sua homenagem. Né, senhor Rodrigo? Boa tarde. Justamente. O dia das mães é uma data bastante simbólica, né? E os cemitérios, ele aumenta significativamente a quantidade de visitantes, aquela pessoa vem visitar as mães ali que já se foram e estão ali enterradas. E isso, nós estamos aqui trabalhando pra melhorar essa estrutura, pra receber bem o pessoense aqui, com o melhor carinho e o melhor acolhimento possível. Esse aqui, por exemplo, o seu secretário é um dos cemitérios mais bem cuidados aqui da capital, né? Ou seja, é inclusive uma referência. E é esse padrão que a prefeitura tem procurado dar também aos demais cemitérios, né, Rodrigo? Exato, exato. Existe o direcionamento do nosso secretário, Fábio Carneiro, pra que nós mantenhamos sempre uma zeladoria constante, né, durante o ano todo, pra limpeza, tanto dentro do cemitério como no entorno, segurança, e a qualidade ali do local, pra que aquelas pessoas que vão durante o ano, tradicionalmente, elas sejam bem acolhidas. O domingo terá aqui, obviamente, um expediente especial com equipe de limpeza, ao tempo que as pessoas vão visitando, trazendo suas homenagens, também aquele acompanhamento especial por parte da equipe da CEDUB e da Ilú, não é isso? Exato. No domingo, nós colocamos uma estrutura diferenciada, né, com tendas, cadeiras. Inclusive, aqui no Santa Catarina, teremos uma missa às 10 da manhã. E no cemitério, no cemitério Senhor da Boa Sentença, nós teremos uma missa às 10 horas. E em todos os cemitérios, nós teremos a estrutura, com tenda, cadeira, água, né, pra receber aquele pessoal, muita gente idosa, seja bem acolhida lá e nesse Dia das Mães é uma data tão especial. Além de pessoas que têm a sua mãe sepultada aqui na capital, mas que moram em outras cidades, do interior até em outros estados, e que aproveitam esse momento pra vir justamente fazer essa homenagem. Exato, exato. O Dia das Mães nos cemitérios, né, ele é tradicional, a quantidade de visita, ela aumenta significativamente, porque além do pessoal que reside em João Pessoa, outras pessoas que moram em outras cidades, elas vêm tradicionalmente ao cemitério visitar, trazer flores e prestar aquela homenagem à mãe que já sepulta. Obrigado, Rodrigo, e parabéns aí pelo trabalho, abraçar o nosso querido Fábio Carneiro, secretário adjunto Ubaldo, né, que juntos tem feito essa dobradinha importante pra cuidar das nossas praças, enfim, dos nossos logradores públicos e o cemitério tem sido justamente essa preocupação. Exato, nós que agradecemos e nós colocamos à disposição aqui da população de João Pessoa pra trazer esse acolhimento melhor no dia de final. Lembrando também, viu, seu Buga, que esse é um trabalho em parceria com a Enlu, que tem à frente aí o PT Superintendente Ricardo Veloso, que também vai disponibilizar equipes especiais, né, até o próximo domingo, pra ajudar nesse tratamento com os cemitérios aqui da capital, não esquecendo, obviamente, do cuidado com a cidade. Com imagens dele, o forasteiro Vital Vaz, ao vivo, repórter Rubem Júnior, mandando um abraço, viu, Samuca, seu Gildo, lá do 101 Grill, no posto opção da BR-101, que convidou você pra próxima quarta-feira, oferecer a você e a Diego Lima o café da manhã muito especial, e também a pirata, né, pirata lá da borracharia, que acompanha e são fãs do seu trabalho, tá certo? Eu vou continuar circulando, o bonitão pra TV da Puan, a TV que a gente faz, chama!